Música Esse setor ele visa principalmente o ensino para os alunos da graduação em zootecnia A ter os conhecimentos básicos de como aprender a lidar com as abelhas A manejar as colmeias e a produção em si O setor que o professor Wagner se refere é o de apicultura da UEM Desde o final da década de 70 O departamento de zootecnia mantém este apiário para fins científicos O trabalho é desenvolvido na fazenda experimental da universidade No distrito de Iguatemi Então esse daqui é um setor fundamental porque você tem um convívio direto com a prática E de uma certa forma alguns alunos eles inclusive saem daqui Não só como técnicos em apicultura Mas também como apicultores Eles saem daqui até produzindo mel também O processo de produção e manejo é minucioso No Brasil a maior parte da produção é feita pela agricultura familiar Cerca de 350 mil apicultores brasileiros se dedicam na produção de mel A procura pela variedade orgânica, por exemplo, é grande Mas ainda falta incentivo para o aumento da produtividade e exportação O mel orgânico produzido no Brasil ele é exportado praticamente mais de 90% E nós temos condição de crescer E esse setor ele precisa de algumas normas Mas também precisa de um carinho maior por parte do governo Porque falta créditos para grandes apicultores Quando a gente fala de apicultor profissional O que a gente quer dizer é que você precisa de ter uma padronização de material e equipamento E isso tem um custo Esse custo é muito maior para um apicultor profissional Que demora um pouco mais para ter um retorno desse capital Do que para o pequeno que tem lá um investimento de 5 caixas, de 10 caixas de abelha As espécies utilizadas no apiário da UEM são na maioria abelhas africanizadas Que vem do cruzamento de uma espécie africana com 4 subespécies europeias Essas espécies dominam o território brasileiro e as Américas sul e central O foco da apicultura da UEM explora principalmente a produção de própolis e geleia real A gente tem aqui a avaliação de campo dessas abelhas E a avaliação também lá no laboratório, na parte molecular Onde a gente tem identificado a proteína principal da geleia real E nós temos também trabalhos de associação dessa proteína principal da geleia real Com a produção da geleia real Além disso, nós temos também feito um sequenciamento dos genes Que determinam ou que expressam essa proteína Adentramos a mata Ambiente úmido e com sombra Local propício para a produção das colmeias Para lidar com elas, alguns cuidados devem ser tomados Bom, na abelha com ferrão, a ápice, que é a espécie que nós temos Aí você precisa de toda a indumentária, proteção, equipamento de proteção individual E fumaça E você chega já com o objetivo e age de forma rápida Para não interferir muito ali na organização da colônia Quando a pessoa leva uma ferroada Imediatamente ela tem que correr Preferencialmente em zig-zag Com a cabeça e o corpo levemente abaixado E procurar um local para se proteger Se levou uma ferroada Fatalmente aquilo atrairá outras abelhas Então ele pode levar desde 10, 100 até 1.000 ferroadas E dependendo do número de ferroadas que a pessoa leve E dependendo da sensibilidade ou não Ela pode vir a ter um óbito Então tem que ter cuidado Por segurança, a gravação desta reportagem Foi feita em área de abelhas sem ferrão Vimos de perto a riqueza da produção de uma comédia em mandaçaias Uma espécie não africanizada Explorada para estudos Olha, aqui então nós temos um ninho de mandaçaia A área de cria delas Nós temos aqui a própolis Essa própolis o pessoal usa para fazer Retira e faz extrato Para várias afecções Tanto internas quanto externas Nós temos essa parte aqui Que é a parte do pólen fermentado Ele é misturado com algumas enzimas Que as abelhas produzem E aqui, isso daqui normalmente a gente chama de saburar As pessoas leigas conhecem por saburar Então ele é bem ácido Ele é bem azedinho Gostoso Aqui nós temos os discos de cria E nas épocas do ano De alta disponibilidade de alimento A gente costuma pegar esses discos E para fazer a multiplicação dessas colônias Desses discos aqui Diferente das abelhas africanizadas Aqui nós temos cerca de 25% Do total desse disco São abelhas que serão rainhas Dentro desta sala Ocorre o processo de extração da geleia real Trabalho cuidadoso Para a retirada de um creme delicado Produzido pelas rainhas das colmeias Por causa da manipulação minuciosa E da riqueza nutricional 100 gramas da geleia real Chega a custar 90 reais A valiosa produção das abelhas Fica comprometida pelo uso excessivo De agrotóxicos nas lavouras O que poucos sabem É que elas podem contribuir E muito com as culturas agrícolas Pelo menos é o que garante O estudo feito pela Azotecnia da UEM Com pesquisas de polinização E os principais trabalhos Que a gente tem feito São com soja Na soja comum e na soja transgênica Onde a gente verificou Que a presença das abelhas No meio da cultura da soja Ela pode aumentar A produção de grãos Em até 50% Em uma variedade comum E em 37% Na variedade transgênica A gente já tem visto Nos últimos anos Que tanto o agricultor Quanto o apicultor Eles estão fazendo Uma parceria Para que as colmeias De abelhas Sejam implementadas Na cultura da soja Então ganha o produtor De soja Assim como o apicultor E ativante Legenda Adriana Zanotto